Eu vim te dizer que tudo que Deus promete, Ele é fiel cumprir na tua vida, porque Deus Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir Ele chegou para aquele homem e falou com ele, sai dele demônio, sai dele demônio, sai dele demônio Porque agora Ele vai servir ao Deus vivo e poderoso, porque agora Ele vai apregoar a palavra de Deus Jesus acalmou a tempestade porque Ele tinha promessa na vida de um homem, que estava lá do outro lado da margem Mas que homem é esse? É o endemoniado de Gadara Jesus tinha promessa, a Bíblia nos diz que depois de Jesus ter expulsado os demônios daquele homem Ele virou um evangelista Ele começou a pregoar a palavra de Deus A promessa de Deus na tua vida não está enterrada dentro do sepulcro não A promessa de Deus na tua vida não foi jogada dentro de um poço não A promessa de Deus na tua vida, ela está de pé E se você crê nesta verdade, levanta a tua mão e receba Em nome de Jesus